Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Purifica o meu coração Faz meu pensamento meditar no poder Da sombra de tua mão Nas alturas santas do céu tudo vê O homem na terra sempre a ferecer Treba em Jesus, andas na luz Treba solteira por ver Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Purifica o meu coração Faz meu pensamento meditar no poder Da sombra de tua mão Se aqui no mundo vier confessar A tua palavra vem me segurar Treba em Jesus, ando na luz Por isso posso cantar Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Purifica o meu coração Faz meu pensamento meditar no poder Da sombra de tua mão Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Purifica o meu coração Faz meu pensamento meditar no poder Da sombra de tua mão Sonda-me, ó Deus, o meu proceder Purifica o meu coração Faz meu pensamento meditar no poder Da sombra de tua mão Da sombra de tua mão Dla sombra de tua mão Faz meu pensamento meditar no poder Us doctoral Obrigado.